O que é o Cacau Soto? Pois é, as condições aqui na Praia do Futuro são um pouco difíceis, mas eu consegui me encontrar no mar, achei duas ondinhas ali que me deram a nota necessária ali. Na verdade foi uma bateria só, mas o nível foi legal. E é isso aí, Praia do Futuro é sempre um desafio, essa condição com um pouco de vento, vento maral que atrapalha bastante. E a gente vem treinando aí, se superando, e acho que isso que é o importante, é esse desafio, a gente tá sempre superando, ultrapassando nossos limites. Bem interessante, bem bacana mesmo. Então é isso aí, parabéns. É isso aí galera, fala sua.